De acordo com o último levantamento feito pelo IBGE, 62% dos brasileiros com mais de 15 anos não praticam qualquer esporte ou atividade física. A atitude que pode comprometer inclusive a expectativa de vida da população. Esse é o assunto da nossa conversa agora e eu queria começar com o senhor, doutor Carlos. Há uma diferença entre atividade física e exercício físico? A atividade física, a própria locomoção, são atividades do dia a dia. O exercício físico já é uma atividade programada, sistematizada, que tem um ritmo, uma frequência, uma intensidade, que tem por objetivo uma melhora da saúde também. Um não substitui o outro? Não, são escalas de uma mesma situação, eu diria assim. Então se por exemplo eu costumo andar muito durante o meu dia, no escritório, de um lado para o outro, isso não substitui fazer uma caminhada mais tarde? Isso já te tira de um plano de sedentarismo, não te coloca num plano de benefício cardiovascular daquela atividade, mas já te tira de um plano de sedentarismo. Na medida que você caminha, você já está impondo ao seu organismo um estímulo para que ele produza substâncias que vão te ajudar. E quem não pratica nenhum esporte, não faz nenhum exercício físico, está sujeito a alguns tipos de doenças? O sedentarismo é a quarta causa de mortalidade do mundo hoje. Perde para diabetes, para hipertensão. E é uma causa de morte e mortalidade muito grande, o sedentarismo. A questão é a vida moderna, como que você consegue inserir no seu dia a dia um programa de exercício físico para benefício da sua saúde, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu modo de viver. As empresas deveriam estar atentas a isso, em todos os sentidos, para que isso vai dar à população longevidade, qualidade de vida, reduzir o risco de doenças e uso de medicamentos também. A gente tem visto um número muito grande de pessoas acima do peso, com sobrepeso e até obesas. Tem a ver com o fato das pessoas diminuíram o seu grau de atividade física? As pessoas estão se exercitando menos do que no passado? Hoje a vida moderna tem muito disso. Até mesmo a televisão, o controle remoto fica aqui. Quando a gente era criança, você tinha que levantar para mudar o canal. Então, a vida moderna tem trazido isso. Aliado a isso, os maus hábitos alimentares também contribuem. Hoje, os prédios aqui em Belo Horizonte, antigamente, era um carro. Cada prédio, olha, cada apartamento. Hoje é três, quatro vagas. As pessoas se locomovem muito de veículo. E isso vai só prejudicando. Eu tenho um exemplo claro dentro da minha família. O meu pai, que está com 70 e tantos anos, ele raramente... Ele era motorista, mas ele ia a pé e voltava a pé. Isso, para ele, na atual conjuntura de situação de saúde dele, trouxe um benefício muito grande. Se ele não tivesse feito isso, talvez a gente não tivesse ele aí mais. Agora, a gente sempre tem uma desculpa para começar a fazer atividade física. Ou não dá tempo, ou não está muito acessível. Como que a gente pode... O que a gente pode acionar dentro da gente, Júlio? Para que a gente comece e realmente faça com uma frequência desejável a atividade. Olha, a conscientização que passa pela educação. Se nas escolas, os próprios pais estarem conscientizados disso, que é preferível... Você veja, por exemplo, tem pais que acham mais moderninho, mais chique e dão... Eu vejo lá perto de casa que, de repente, fecham a José Cândido da Silveira no domingo como rua de lazer. E me dá uma dó ver aqueles meninos de três anos, naqueles jipinhos motorizados, assim... Gente, esse menino tinha que estar pedalando, ele tinha que estar tocando, ele tinha que estar correndo. Então, fica com esse... um pouco essa coisa chique, essa coisa do consumismo, essa coisa de poupar as crianças. Tem crianças hoje que praticamente não estão botando o pé no chão, não estão... não podem machucar. E a gente sabe que uma criança com o joelhinho ralado é melhor do que ela depois com uns problemas mentais aí, de muito medo, muito complexo nesse sentido. São essas superprotegidas. Muito superprotegidas. Mas existem uma série de iniciativas, por exemplo, quando a gente toma essa consciência. Tem pessoas que vão tomar consciência disso só por mal, só quando chega num ponto em que o médico já fala assim, meu filho, se você não andar, se você não fizer uma atividade esportiva, sua circulação é que você já está com varizes, você já está com isso, você já está com aquilo. Então, ele vai mais acionado pelo problema do que pela consciência. Eles falam que se você não vai pelo amor, vai pela dor. E o que a gente chama ir pelo amor, quer dizer, ir por amar você mesmo. Por uma consciência de que eu não vou esperar o problema chegar para eu atuar. A gente chama isso de uma cultura preventiva. Formar uma cultura. E isso deveria estar sendo veiculado nas televisões, que de repente nas novelas tivessem certos comportamentos que incentivassem isso aí também. Para isso, acho que as novelas têm um papel nesse sentido. Mas hoje nós temos toda uma tendência, principalmente com essa comodidade demais. É o smartphone que te prende demais no lugar. Hoje está tendo alguns jogos aí de criança que incentiva eles a dançarem, a dar, a fazerem alguma movimentação. Mas eu estou percebendo, inclusive, crianças com muito problema, inclusive, até de coordenação motora. Crianças que não estão sabendo dançar, por falta desse estímulo. Essa é a minha área de atuação, inclusive. Pediatria, medicina, exercício. Eu vejo que há uma vontade dos pais de quererem dar isso aos filhos. Dar a oportunidade dos filhos brincarem. Então, me perguntam, às vezes, no consultório. O meu filho tem tantos meses. Qual a atividade física que eu devo recomendar para o meu filho? Eu falo, em primeiro lugar, brinca com o seu filho. Brinque com o seu filho. Faça o laço afetivo e brinca com o seu filho. E botar as crianças para... Porque quando você coloca a criança, você automaticamente também movimenta aqueles pais. Nós tínhamos um grupo de pais que ia ver os filhos treinarem e acabaram... Que começamos também as nossas atividades. Mas eu acho que vai mais do que isso, do que o papel dos pais. Mais uma vez, as academias públicas, os espaços públicos têm que estar disponíveis. Tem que ter áreas para essas pessoas se exercitarem, para tirar essas pessoas de dentro de casa. A educação física escolar, que hoje é muito subjugada. O educador físico, ele é o educador físico. Ele não tem tempo e cargo horário suficiente para desempenhar o papel dele de educação física na escola. E paralelamente a isso, nós temos também um paradoxo, que é o excesso de atividade por parte de crianças, adolescentes e até adultos, contrapondo com a escassez. Nós temos pessoas fazendo excessivamente e pessoas fazendo nada. Então, a gente tem esse desequilíbrio para a população. O meio termo, o bom senso, não tem ocorrido. Se a gente pegar uma criança mais sedentária, que quando chegar na fase adulta, resolva fazer uma atividade, ou até mesmo um atleta de final de semana, eles têm mais propensão a alguma lesão, algum problema? Tem, tem. Isso ele vai ter sim. Mas a lógica do ser humano é movimentar. O ser humano, a lógica nossa é movimento. O movimento faz parte. Hipócrates já dizia, seja o exercício físico a sua principal medicina, seu principal medicamento. Uma criança que não está habituada a fazer nada, ela está mais predisposta a ter lesões, se ela vier a fazer de maneira, volto a dizer, não supervisionada, não monitorada e sem o bom senso. Então, o papel do educador físico, o papel do médico na medicina preventiva, o papel de todos os pais é isso, é pegar essa criança e ir inserindo de acordo com a sua capacidade, a sua potencialidade. Não é querer tirar laranja de um limão, mas transformar esse menino naquilo que ele pode ser melhor. Um vídeo educacional que eu até uso muito nas minhas palestras, mostra um pai dando castigo para o menino. Ele diz assim, ó, você vai lá para fora andar de bicicleta. Você andar de bicicleta, vai lá brincar de pegador com seus colegas, porque o castigo antigamente, o nosso tempo era assim, ó, você não vai andar de bicicleta, fica aqui. Você não vai para a rua hoje. Não vai para a rua hoje. E hoje parece o contrário, é tirar os meninos do quarto, tirar os meninos do sofá. Significando quase um castigo. É, porque ele não quer, não, vou melar meu corpo, ah, não, vou... E ainda somado a isso, as questões chamadas, as questões da segurança pública. Sim. Que é o risco. Que impacta, porque antes a gente ficava na rua com mais segurança e hoje os pais ficam... São os espaços públicos que eu sei. Os espaços públicos que estão faltando, que estão faltando. A gente tem agora umas academias da cidade, eu queria até que a gente falasse um pouco delas. Eu acho fantástico. Tem que ter uma orientação também? Isso, isso. O grande problema do exercício físico, que eu acho hoje também um problema, é a questão da supervisão. Então, eu não sei como está funcionando, posso estar falando aqui uma inverdade, mas se você tem uma academia da cidade onde as pessoas, a maioria, senhoras, senhores, né, que já estão com a vida mais aposentadas muitas vezes, que vão ali, eles se exercitam muitas vezes sem uma supervisão. Na maioria das vezes não tem. Então, isso predispõe a uma lesão. Isso favorece. Sem uma avaliação médica prévia. Eu estou com 60 anos, o que eu posso fazer? Com qual intensidade? Com qual frequência? De que maneira? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo não é dividir uma bola com o rapaz. O meu objetivo é interagir com ele no campo esportivo, socializar, estar junto. É beneficiar a minha saúde física e mental. Então, essas academias da cidade, que são uma ideia extraordinária, eu acho que elas deviam ser hipertrofiadas com estrutura para que a população ali tivesse realmente o proveito que deve ter. Aliás, isso, inclusive, é... Eu acho que faz parte do programa deles. Isso é econômico. Sim, sim. Porque isso vai impactar depois em gastos públicos, na rede pública de saúde, com internações e tudo, porque isso tudo é preventivo. Eu me lembro de algumas empresas de planos de saúde que começaram a fazer esse tipo de trabalho. Porque para eles, quanto menos a pessoa usar o plano de saúde, melhor. Então, para não usar, vamos trabalhar a questão da saúde, da atividade física, de ir para fazer convivência em espaços onde tem coral, onde tem essas expressões artísticas também. Enfim, trazer a cidadania para as pessoas. Sensacional isso que você falou. A questão da cidadania. Eu trabalho com os adolescentes, as crianças, e muitas vezes os pais têm o objetivo da formação de um atleta. E eu acho que nós temos que formar cidadãos. Pessoas que vão pensar, analisar, interpretar o momento que a sociedade vive e vão trazer algo de contribuição. Através do esporte, dos ensinamentos que o esporte traz, você consegue formar cidadãos fantásticos. Ao mesmo tempo que você consegue formar pessoas frustradas, se você não tiver um bom direcionamento disso. Então, veja bem. Exercício físico é muito bom. Atividade física é fantástica. Socializar é maravilhoso. Mas é preciso tirar disso um pouco mais. Para a vida daquele cidadão. Para que ele contribua para a sociedade que ele está vivendo. Senão a atividade acaba virando ou uma obrigação, ou acaba incutindo uma pressão muito grande nessa criança. Isso é fato. Isso é fato. De 11 a 14 anos, em algumas modalidades esportivas, os meninos têm um estresse muito forte. Físico e emocional. Está certo. O estresse é um provocador de mudanças. Agora, até que ponto a estrutura em volta consegue que essa provocação traga algo positivo ou não, é que é o grande desafio. Aos 15 anos, muitos, como vocês viram na tarefa lá, param e não querem mais nada. Não querem mais. E o menino toma uma aversão. Aí, quando ele estiver na faculdade, quando ele casar, ele vai querer correr atrás de um tempo perdido. Aí a placa de ateroma já se formou, o metabolismo já mudou, já ganhou sobrepeso, já sobrecarregou articulação. Aí já tem todo um prejuízo por trás disso. E falando desses pais aí que tentam forçar o filho a virar um atleta, é possível diagnosticar aí qual criança tem propensão a desenvolver mesmo ou não? Aquelas que vão só ter o esporte como uma forma recreativa? Aí você entra na detecção do talento esportivo, né? Cuba, alguns países têm isso muito bem estruturado, a detecção do talento esportivo. Eu acho que o principal não é quando o menino começa onde ele vai chegar como atleta, é onde ele vai chegar como cidadão. Se você consegue que um adolescente passe a adolescência inteira praticando esporte de forma organizada, em equipe, com os valores morais, todos adequados, você está tirando ele de droga, de álcool, de má companhia, você está dando ele objetivo na vida. Depois, na frente, o que vier é fácil. O que vier é fácil? Olha, é chato a gente falar assim, o meu filho foi fazer um vestibular, eu falei com ele assim, nossa, quanta gente aqui, hein? Pesado, né? Ele falou assim, você não sabe o que é o balizamento de uma final de campeonato brasileiro de natação. Você estará sentado, olhar para o lado, saber que o cara é melhor que você, e você tem que dar o seu melhor ali, você não pode se abalar. Então, quer dizer, aquela pressão do vestibular, isso aqui para mim não vai me atrapalhar em nada. Eu já estou acostumado com isso. O esporte trouxe a ele competência. E vários outros exemplos que você tem. Então é muito difícil um menino que foi um atleta disciplinado, organizado, bacana na adolescência toda, é muito difícil ele não ser um adulto produtivo para essa sociedade. E rapidamente, para quem não começou na fase infantil ou como adolescente e quer começar agora, dá tempo? Sempre há tempo. Sempre há tempo. A única hora que não dá tempo é depois que você já subiu para o criador. Sempre dá tempo. Você deve procurar uma avaliação médica adequada, fazer uma boa avaliação pré-participação, que a gente chama, ver onde você está, o seu organismo, em que ponto ele está, buscar um profissional de educação física capacitado, buscar uma nutricionista adequada e você buscar isso tudo. Se você não tem isso tudo, essa estrutura toda, educador físico, médico e tudo, dá para começar caminhando, pedalando, fazendo uma consulta com o médico para poder ver a sua condição de saúde para você iniciar um programa responsável com pouco risco de complicação. Perfeito. Bem, a gente vai fazer mais uma pausa e na volta o assunto é nutrição esportiva. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho.